Se você clicou nesse vídeo eu tenho certeza que você gosta de lives, acompanha ou acompanhou E é pra você que eu quero fazer uma pergunta O que de mais louco você presenciou em uma live ao vivo, não que você viu depois Mas que você tava lá no chat e viu acontecer Alguém dormindo, alguma coisa que atrapalhou a live Mano, comenta qual foi a maior loucura que você presenciou, ok? Por quê? Porque é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje Coisas absurdas que aconteceram durante lives Que vai desde um terremoto que atingiu onde o cara tava ali, é um bagulho louco Ou imaginem só, você tá jogando seu Free Fire, o LOLzinho, ou sei lá que jogo que você joga online E a polícia invadia sua casa pra te prender É moleque, que loucura Galera, bora começar o vídeo, mas antes, para! Não passa daqui sem se inscrever nesse canal Sim, clicou no vídeo sem querer, caiu de paraquedas, sei lá velho Pode acontecer mil e uma coisas e você tá aqui Mas se entrou no vídeo, se inscreva e principalmente esmurre o botão do like, tá? Dê uma escafungada aí Mano, deixa o like nesse vídeo, ok? É, isso eu sei que você fez isso, você é brother, você é macaco velho Sem mais, bora lá Galera, se liga só, o Hype Games, que é um dos maiores e-commerce de jogos do Brasil Está com diversos descontos em créditos e jogos durante o hype de inverno Aqui são várias promoções que eles liberaram aí durante o inverno Mano, tem muita coisa boa que eu tenho certeza que você vai curtir demais São mais de 2 mil produtos como PSN, Steam, Ragnarok, Perfect World, entre outros Que vão até 20% de desconto caso você faça o pagamento via Pix Que aliás, é outro ponto bem bacana Aqui tem diversas opções de pagamento que vai te facilitar muito, né? Sua vida na hora da compra Cartão de crédito, Pix, PicPay, boleto e por aí vai Galera, lembrando que esses descontos só são válidos, né? Pra promoção aqui de inverno Então, mano, você não pode perder tempo Clica aqui no link da descrição, vai estar aqui embaixo, ó São 15% de desconto pra quem se cadastrar na LandPage 5% de desconto no PicPay durante o período da promoção, mano Então não perca tempo, se cadastre aí Aproveite essas promoções que são muito foda E como eu disse, mano, são mais de 2 mil produtos aí na promoção Não perca tempo Primeiro link da descrição aqui, ó Imagina aí, você tá fazendo a sua live tranquilão E de repente a polícia invade o barraco Te jogando no chão de uma forma truculenta É, moleque, isso aconteceu na Rússia Eu não sei bem o contexto da parada Mas na grande maioria das vezes Alguém que tá assistindo a live descobre o endereço Por causa de um vacilo do mano que tá fazendo E faz uma denúncia fake pra polícia Aí acontece o que vocês viram aí Algo parecido aconteceu com essa mina Parecido, vou explicar pra vocês o porquê Invadiram a casa dela, houve uma denúncia Foram lá, a polícia foi lá E ela acaba se explicando Ó, tô fazendo live, você pode ver aqui E pá A diferença dos russos É que além de ninguém tocar nela Os caras ainda deram tchau Quando foram embora Tipo, gados Galera, o caso dessa garota aqui é engraçado Porque alguém fala ali no ouvido dela Que a polícia vai invadir o barraco Ou tá invadindo E ela automaticamente levanta os braços Mas ela fica nessa posição Mais de um minuto Dá até dó É, a polícia chegou ali Deu uma geral e não encontrou nada Por quê? Não tem nada A mina só tá fazendo uma live Foi uma denúncia fake Acredito cegamente nisso E fica o recado aqui Por mais que a gente dê risada Com esse tipo de conteúdo Não é algo que você deva fazer Nem com seu amigo Nem com ninguém Porque uma hora ou outra Isso pode acarretar em uma tragédia Acredito que já deva ter acontecido Se alguém sabe Comenta aí Só que eu não tô lembrado agora Mas fica a dica Jamais façam uma brincadeira dessas Que esse caso é embaçado Mano, esse é absurdo O cidadão tá jogando um jogo de cartas Aí online Baralho, eu não sei bem O que eu sei É que ele vai sair da live E do nada Alguém acessa o PC dele Usando um programa lá De acesso remoto Esse cara Além de invadir o computador Ali na live Vai transferir os fundos Que ele tem no jogo É tipo como se fosse O dinheiro do jogo Ao vivo Pra todo mundo Que tava assistindo ele ver E aí E aí E aí E aí Esse streamer tava fazendo algo bem diferente na minha opinião Uma live com VR, olha só que da hora O que ele não esperava é que um hacker fosse ali invadir E spawnar NPC zumbi pra tudo que é lado É tanto NPC que o jogo vai lagar de uma forma monstruosa Agora vamos com a história desse camarada aqui E o que aconteceu com ele? Ele teve a conta do YouTube hackeada? Não Steam hackeada? Não Roubaram o dinheiro dele? Não O PC do cara foi hackeado em live É inacreditável Mas bora ver a reação dele Que tava jogando um joguinho ali craqueado E simplesmente hackear a parada Até plano de fundo do PC trocaram Por falar em PC, olha o plano de fundo desse computador Como é que alguém hackeia isso? Cê é doido, dois mister eggs aí O que? O que? O que? O que? O que? O que? o que o que isso ganha do para o meu shit they're back once again i'm now in your world oh 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 O que você conhece meu nome? Lembre-se, eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero. Eu posso fazer coisas assim. Eu posso fazer... Quem me passou esse vídeo foi o Igor Fernandes, lá pelo Instagram. Igor, muito obrigado. Aos poucos eu estou pegando o conteúdo que vocês estão mandando lá no Instagram e estou usando aqui. Valeu, Igor Fernandes! E, deem uma olhada no vídeo, aliás, esse cara colocou no título que não é clickbait, mas dando uma pequena verificada no conteúdo dele e do canal, eu tenho quase certeza que é. Está na descrição aí, deem uma olhada e tirem as suas conclusões. Imaginem só, você está fazendo uma live para se divertir e divertir outras pessoas, e do nada um terremoto atinge ali a região que você está. Galera, isso deve ser desesperador. Olhem só. Isso é um troll, certo? É sério? Eu acho que é realmente. Eu acho que é sério? Eu acho que é sério. É sério! O que é sério? É real! É real! Eu vou perder? 4.6 magnitudes? Eu sei que se eu fosse mais 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 eu acho que eu vou ter sido mais Earthquake! Earthquake! Earthquake? Oh! Oh my god! Eu senti isso! Eu vi só... Nós nos deu. Oh! Oh! 420! 420! Oh my god! Oh, eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Oh! Eu sou! Ah! Timeout! Ah! Timeout! Timeout! Everyone post on Facebook! Wow! Mine done! Earthquake! Earthquake! What? Earthquake! Oh my god! Oh! 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 Earthquake! It makes so much sense! Oh my god! That was actually so big! Oh my god! Oh my god! Okay! Um... I think that Earthquake is done! It's so immersive! Wow! Um... It's so immersive! It's so immersive! Galera, admiro a calma desse mano aí, porque se sou eu, sei lá, corria na casa, pulava no chão, orava, pedia que Deus guardasse a minha vida, porque, meu, brasileiro não tá acostumado com essas coisas não, mas ele ali, pelo que eu vi, eu acho que ele já teve outras experiências, né? Ainda bem que no Brasil não tem isso! Mas e aí? Você gostou desse vídeo? Tem algum conteúdo dessa série ou de outra do canal que você possa, ou você acha que pode aparecer aqui no canal? Me segue no Instagram, Daniel Reviews, manda conteúdo por lá, quem sabe a gente não use um futuro vídeo. Like, se inscreva, fiquem com Deus que é a base de tudo, e até! Daniel Reviews They Vê em impressiona David A, we've got one in the custody.